FASCISTA SEMPRE E aí, nos convocaram E aí, nos convocaram E aí, nos convocaram Mas que é isto? Rastou a ser violado Um, dois, três TAL, 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 TAL FASCISTA SEMPRE Smell, green FASCISTA SEMPRE Oh, blue Oh, my Ai, 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 ai E aí, ai, ai, ai E aí, ai, 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 ai E aí, ai, 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 ai Rola, rola Suplico O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Oh, fico de emoção A Portugal, Portugal Rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola